A promessa a Josué e a Caleb quando eles foram espiar a terra Quando eles passaram por outro lado E chegaram, isso demorou 40 anos após a promessa Então já estavam na terra prometida Então Caleb veio requerer de Josué A herança que Moisés tinha prometido a ele Durante aquele todo o tempo que ele esperou E nós vemos que o cuidado do Senhor quando ele cumpriu a promessa a Caleb A promessa que ele fez 45 anos antes É importantíssimo perseverarmos e confiar no Senhor Que ele quando promete ele vai cumprir Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti Deus cuidará de ti Do teu viver, do teu sofrer Teu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Tu já provaste teu amor Deus velará por ti Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti No teu viver, do teu sofrer Teu olhar te acompanhará Deus velará por ti Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti No teu viver, do teu sofrer Teu olhar te acompanhará Deus cuidará de ti 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 Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus te dará por ti. Como estiveres, não temas bem, Deus velará por ti, Ele te empreende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus te dará por ti. Amém.